O ideal é fazer isso um pouco antes, vocês viram que agora a erva máxima está com broto, o certo de fazer erva mate, segundo meu avô, é sempre nos meses de inverno, até julho, no máximo no início de agosto, antes da brotação. Por causa que vai perder as sementes, por isso? Não, porque tu perde, ela começa a botar força para brotar, então tu perde um pouco de nutriente das coisas. A planta se mobiliza toda para a brotação nova que está chegando, e a planta sai da dormência. Quando ela está em dormência, a concentração de alcaloide, que é o que a gente quer da erva mate, está intensa nas folhas. Na brotação, tu já tem essas folhas que estão pegando fogo aí, que são folhas jovens, elas são mais fininhas. Então ela não tem, esse sapeco que a gente está fazendo, é para romper a cutícula. Só que as folhas mais jovens não estão bem formadas ainda, foi isso que queimou. Porque já passou da época que a gente está fazendo.